E começamos o programa com quem foi sucesso na opinião dos comunicadores durante este ano. E começamos o programa com quem foi sucesso na minha vida. E começamos o programa com quem foi sucesso. E começamos o programa com quem foi sucesso na minha vida. E começamos o programa com quem foi sucesso na minha vida. E começamos o programa com quem foi sucesso na minha vida. E começamos o programa com quem foi sucesso na minha vida. E começamos o programa com quem foi sucesso na minha vida. E começamos o programa com quem foi sucesso na minha vida. E começamos o programa com quem foi sucesso na minha vida. E começamos o programa com quem foi sucesso na minha vida. Brilharam ainda no som jovem. 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 Obrigado.